Aqui nessa panela eu tenho 500ml de água, tá? Meio litro de água, vou dissolver um sabonete Dove. Tem que ser o Dove pra ficar com esse resultado. Ou qualquer outro sabonete que seja bem cremoso igual o Dove, tá bom? Agora eu vou acrescentar o meu sabonete e vou dissolvê-lo totalmente nessa água aqui, tá bom? Vai mexendo bem, não mexe com muita força pra não levantar muita espuma. Ele é bem cremoso e dissolve fácil, tá bom? Então aqui ó, meu sabonete já deu uma boa dissolvida. Então nesse momento meu sabonete já tá totalmente dissolvido, eu já apaguei o fogo, tá? Tá bem quente, eu acabei de desligar o fogo e aí eu começo a acrescentar o creme de cabelo pra ajudar a formar a base. Então eu vou colocar 7 colheres de sopa de creme. Pode ser qualquer creme, qualquer marca, tá? Então são 7 colheres de sopa. E aí mexe bem até vocês perceberem que esse creme se dissolveu totalmente aqui nesse sabonete. Tá? Tá bem quente. Então mexe bastante que vai se dissolver bem com facilidade, tá? Então eu acho que dá pra visualizar que tá bem grossinho já, mas tá bem quente. Aqui nessa bacia eu tenho 2 litros de água. 2 litros, tá? E vou acrescentar aqui a minha base, que é o sabonete com o creme. Não precisa deixar esfriar, engrossar nada. Já pode acrescentar, tá bom? Então deu choque térmico, né? Essa espuma, gente, é porque o dovo ele é muito cremoso, tá? Mas fique tranquila que ela vai sumir. Então mexe bastante, até vocês perceberem que ficou bem incorporado. Se quiser usar o mixer, pode utilizar. Mas use ele com cuidado, tá? Não fica levantando muito o mixer pra não subir muita espuma. A batedeira faz bastante espuma. Aqui agora eu tô acrescentando o vinagre. Então são 4 colheres ou 50 ml de vinagre nessa receita, tá? Vai ajudar a diminuir e a cortar um pouco dessa espuma. Eu tô usando o vinagre de maçã porque é o único que eu tenho. Mas se você tiver outro de álcool, pode usar sem problema. Aqui eu coloquei um pouquinho de água nessa panela que tava o sabonete. Só pra aproveitar mesmo o restinho que tava na panela. Coloquei mais ou menos uns 300 ml de água. E acrescentei 2 colheres de sopa bem cheia de bicarbonato. São 2 colheres. Então dissolve bem o bicarbonato aqui nessa água. Pra poder acrescentar aqui no amaciante. Ok? Então mexe bastante. Gente, eu mexi muito, muito. Até criou mais espuma em cima. Porque eu realmente mexi bastante, tá? Eu não quis utilizar a batedeira. Então mexi muito e aí ficou com bastante espuma. Eu retirei essa espuma por cima. E agora eu tô mostrando pra vocês como que ele tá. Tá bom? Então ainda tá quente, né? Tá um pouco morno. Tem que esperar esfriar. Eu vou colocar o amaciante Downy pra ajudar no perfume. Então eu tô usando o Dove. Que é o sabonete mais cheiroso que eu conheço. Que eu gosto mesmo. E agora eu tô acrescentando o Downy, tá? Eu coloquei, gente, 3 tampinhas de Downy. Acho que eu mostrei 2 só. Ah, tô colocando a terceira tampinha. Mas se vocês quiserem utilizar a garrafa inteira pra multiplicar a garrafa. Ou se quiserem acrescentar a metade. Como o Dove pra mim já é bem cheiroso. Então eu usei 3 tampinhas. Já vai perfumar bastante. E aí com esse Dove eu consigo fazer várias vezes essa receita. Tá bom? Então eu utilizei 3 tampinhas. Mas quem quiser usar uma quantidade maior. Cada um pode utilizar a quantidade desejada. Quanto mais colocar, mais cheiroso vai ficar. Tá bom? Então ele já está com essa consistência. Olha que lindo. Então já está maravilhoso. Tá? Tá super, super cheiroso. Eu vou deixar descansar até o dia seguinte. Eu vou engarrafar pra não perder o cheiro. Eu vou engarrafar. Vou deixar descansar até o dia seguinte. E depois eu volto mostrando pra vocês a consistência final no dia seguinte. Tá bom? Dia seguinte, esse é o resultado final. Vou deixar o link aqui da primeira vez que eu fiz. E adoro o resultado. Tá bom? Então olha a consistência no dia seguinte, gente. Simplesmente perfeito. A consistência igualzinha ao de mercado. Eu acho que tá até mais grosso que o de mercado. Tá muito, muito cheiroso. E como eu falei, quem quiser colocar a garrafinha inteira. Só vai potencializar mais. E vai multiplicar o seu industrial. E vai deixar mais e mais perfume. Com certeza usando o Downy. Quanto mais você usar. Com certeza vai ficar o cheiro na roupa. Muita gente reclama do amaciante caseiro. Que não fica cheiro. Mas com o Downy fica sim. Então espero que tenham gostado. Beijos e até os próximos vídeos.